É isso mesmo, Léo Carvalho é você ligado no jornal Cidade em Foco. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida promove a construção de novas mil casas populares aqui no residencial Cidade Jardim 2. Os interessados em se inscrever tem até o próximo dia 31 agora desse mês. E nós viemos conversar com Gilberto Moraes, superintendente de habitação. Gilberto, como é que o senhor tem visto a construção dessas casas? Olha, realmente nós estamos em fase adiantada do projeto, mais de 20% está pronto. O que é muito bom para a comunidade jataiense e o alerta que fica para a comunidade jataiense é essa data mesmo do dia 31 agora, que é o prazo final para a inscrição dos interessados em procurar a superintendência de habitação a fim de fazer a inscrição para a participação dessa segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida Cidade Jardim 2. Ou seja, até o dia 31 as pessoas podem ir ali, renovar as suas inscrições, ofertar as novas inscrições para que nós possamos passar então ao sequenciamento do processo seletivo. Lembrando que nós vamos encerrar o processo de recebimento de inscrições, mas no decorrer desse período de dezembro até janeiro, fevereiro, março, abril do ano que vem, nós ainda aceitaremos as modificações de endereço. Por quê? Porque a mudança daquelas pessoas que moram de aluguel, ela é inevitável. Então isso nós não temos como bloquear e nós precisamos dessa atualização cadastral para que essa pessoa não perca a oportunidade de participar do programa, que é tão importante para essas pessoas que possam ter a oportunidade de sair do aluguel. Então, dia 31 encerra-se o período de inscrições. As modificações com relação à mudança, talvez nasça um novo filho e traga lá o registro para nós, isso nós vamos continuar aceitando das pessoas. Por quê? Porque isso faz parte do processo e é necessário que as pessoas mantenham o seu cadastro atualizado. Gilberto, isso já foi amplamente divulgado pela imprensa, mas nunca é demais a gente lembrar essa parte burocrática de documentação para inscrição para essas casas. Fala um pouco disso para a gente, por favor. Olha, documentação pessoal da mulher, do cônjuge, dos filhos, comprovante de renda, comprovante de endereço, isso para que nós possamos fazer o cadastro e montar o nosso banco de dados a fim de que a gente consiga ir para a próxima etapa, que são as pesquisas domiciliares. Ou seja, mais de 6.500 pessoas já fizeram isso, que é o perfil prioritário do programa Minha Casa Minha Vida. Então, está aí a oportunidade das pessoas irem com seus documentos pessoais ali, nesse final de prazo agora, muita gente acaba deixando aí. No início do período de inscrição, eu falo, nós vamos com inscrições até março do ano que vem. O problema é que desde o mês passado, mês anterior, a demanda veio diminuindo bastante. Ou seja, a procura por essa renovação, por essa inscrição, tem dado em torno de um, dois, três por dia. Significa que a demanda diminuiu bastante, nós já atingimos tudo aquilo que é a perspectiva da busca do programa em Jatai. Então, nós vamos encerrar agora em outubro. 150 dias foi oportunizado para todas as pessoas, a fim de que fizessem esse cadastramento. Então, nós precisamos agora dar o próximo passo das pesquisas domiciliares. Superintendente, já é possível precisar o final dessas obras e o início da entrega das casas? Sim, está programado para a entrega em junho de 2014. Ou seja, o período dessa obra aqui, como já está bem adiantado, mais de 20%, galerias pluviais implantadas, asfaltos prontos, mais de 170 casas montadas. Enfim, ou seja, em junho é o prazo de nós entregarmos essas chaves para as pessoas. Agora, um ponto que chama a atenção andando aqui pela obra e visitando, é a qualidade da construção, Superintendente. Exatamente. Esse perfil construtivo aqui é completamente diferente do Cidade Jardim 1 e das outras construções que nós estamos comumente olhando. Ele é um processo feito de pré-moldados. Eles fazem a base, depois que o terreno está acertado, fazem ali a parte da montagem estrutural da parte metálica, a parte hidráulica e elétrica já fica pronta, depois vem com as formas e monta ali o enchimento de concreto. Isso dá uma durabilidade, uma qualidade, uma agilidade no processo construtivo, que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Ou seja, até brincavamos em off, que são casas para mais de 150 anos. E é verdade, ali são 10 centímetros de concreto. Então, isso dá uma segurança e uma qualidade completamente diferenciada para essas famílias de baixa renda que virão ocupar aqui o Cidade Jardim 2. Superintendente, há tempo hábil ainda para aquelas pessoas que têm interesse nas casas e que não começou o seu processo de documentação? Olha, dá sim, dá tempo sim. Nós temos até o dia 31, então mais de 6.500 pessoas, como eu disse, já fizeram as suas inscrições. E nós temos o Cidade Jardim 2, que vai ser entregue agora, em junho, e tem o Cidade Jardim 3, ou seja, no segundo semestre de 2014, início de 2015, nós daremos uma nova oportunidade para a comunidade jataiense fazer a sua atualização cadastral para a participação do Cidade Jardim 3. Ou seja, é necessário que a comunidade fique sabendo de todo esse trâmite aí, indo à superintendência de habitação, acompanhando a mídia, que nós estamos fazendo uma ampla divulgação disso aí. A mídia tem sido parceira nossa na divulgação. E quanto mais informação a comunidade tiver, melhor para que ela esteja conosco nesse processo seletivo e que nós consigamos, então, com tudo isso que está acontecendo, dar uma qualidade, uma moralidade, uma segurança jurídica em todo esse processo para que nós possamos resgatar de verdade quem está na vulnerabilidade social para ocupar essas moradias que estão aqui sendo muito bem construídas. Gilberto, o andamento das obras está 100% dentro do esperado? Até adiantado. Ou seja, as obras foram iniciadas há uns três meses e mais de 20% já está pronto. Isso num campo de trabalho diversificado. Ou seja, pavimentação asfáltica, galerias, tubulação de água, desgotamento sanitário, a parte de infraestrutura, então, está indo para e passo com a construção das moradias. Asfaltamento sendo feito, a Leomar Ferreira de Melo sendo aqui construída, uma belíssima avenida, pista dupla aqui, num dos melhores pontos da cidade de Jataí. Esse bairro aqui é privilegiado com uma vista maravilhosa, com conteúdo de infraestrutura, nunca antes pensado na entrega de um bairro. Ou seja, escola, creche, crás, toda a parte de praças, enfim. Vai nascer um bairro em junho de 2014 completamente pronto, inclusive melhorado, até porque a construtora aprendeu com os erros do Cidade Jardim 1. E isso é fantástico para a comunidade jataiense, que ganha em quesito de qualidade e de certeza daquilo que está sendo trazido para eles. E a gente vê, inclusive, aqui, superintendente, a parte asfáltica, o andamento desse processo de compactação do solo, bem adiantado. Exatamente. Toda a parte da Leomar Ferreira de Melo está sendo construída aqui, e tudo isso vai ficar pronto dentro do esperado. Ou seja, essa infraestrutura sendo montada aqui é para dar uma qualidade de vida melhor para a comunidade, o escoamento, o trânsito aqui, facilitado para que não possam, de forma alguma, perder a sua qualidade de vida dos bairros que estão vindo. E sim, um ganho completamente diferenciado, porque vão sair do aluguel, vão sair da vulnerabilidade social para um bairro completamente cobiçado, novo, bonito.